A gente fala agora a respeito de um evento que aconteceu ontem no Sebrae. Para encerrar a semana do MEI, o Sebrae trouxe para Três Lagoas o multicampeão Giba, ex-jogador de vôlei. O Israel Espíndola esteve por lá e preparou uma reportagem sobre o assunto. Ovacionado! Assim, o ex-jogador de vôlei Giba foi recebido na noite de quinta-feira por centenas de pessoas, microempreendedores, fãs e admiradores do esporte receberam o Giba. Que veio a Três Lagoas para uma palestra que fechou a programação da semana do MEI, promovido pelo Sebrae. Pessoas que foram em busca de motivação, como o Renan. Cara, mais ver... sim, foi um cara bem importante para a história do vôlei no Brasil, ver o que motivou ele também para poder motivar a gente. Hoje eu trabalho com planejamento de manutenção, mas assim, mais um motivacional para a vida mesmo. Durante a semana do MEI, o Sebrae realizou mais de 1.500 consultas, não só com os microempreendedores aqui de Três Lagoas, mas de outros municípios da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. E para encerrar essa semana, a palestra é com ele, Gilberto Amauri Godói Filho, mais conhecido como Giba. O ex-jogador de vôlei da seleção brasileira, medalhista olímpico e tricampeão mundial de vôlei, foi seis vezes eleito o melhor do mundo. Antes da palestra, ele conversou com a imprensa e contou um pouco da relação da carreira de esportistas com o de empreendedorismo. Isso é uma coisa muito interessante, porque essa semana do MEI eu vejo que o microempreendedor precisa entender um pouquinho o que ele quer para o futuro. Ele começa micro, mas ele quer ser macro. Então assim, ontem eu estava lá em Dourados e estava falando sobre como eu fui um microempreendedor na minha vida. Eu precisava de uma coxinha no final de semana e eu trabalhava pedindo um centavo no pão e cinco centavos no leite para o meu pai para poder comer uma coxinha no final de semana no clube. Então assim, e isso me fez voltar para onde eu queria chegar, uma pessoa de sucesso. Então quando você pensa nisso, a principal coisa é o seguinte, não se acomode, não ache que aquilo está bom, porque nunca está bom. Quando você busca algo maior, você faz com que o seu empreendimento, o seu negócio vire maior. Então é uma semana muito gostosa e ontem eu fiz um comentário muito grande com o pessoal que trabalha comigo, que eu falei, foi uma palestra que eu saí muito feliz. Uma palestra que eu saí feliz. Eu não fui entregar nada para ninguém, eu fiquei contente. Porque é muito bom você mostrar para as pessoas que com trabalho, com luta, você chega onde você quiser. Em sua palestra, a Giba contou sua história lá no começo em Londrina, no interior do estado do Paraná, até ser eleito por seis vezes consecutivas o melhor do mundo. Para a atleta Daniela Garcia Caputo, que está iniciando a carreira no vôlei de praia, a palestra serviu como uma inspiração de estar ao lado do grande ídolo. É porque ele é campeão olímpico, a oportunidade é maravilhosa de estar aqui e ver ele pessoalmente. E querendo ou não, ele vai contar como foi a vida dele, vai dar uma animação ao dobro para continuar jogando. Durante esta semana, o Sebrae realizou diversos atendimentos. A Semana do MEI tem como foco o desenvolvimento e o suporte aos microempreendedores de todo o Brasil. Isso, durante toda esta semana, está sendo uma semana voltada especialmente para o microempreendedor individual, para o MEI. Então nós estamos tendo várias capacitações, atendimento, está tendo um número expressivo de atendimentos realizados. E hoje nós temos a palestra com o Giba, que é para dar aquela fechada, apesar de ainda ser na quinta, né? Tendo a nossa palestra magna, trazendo um nome conhecido para motivar, para dar esse gás para os microempreendedores individuais aqui do nosso município. A palestra serviu mais que ânimo para aqueles que buscam empreender. Serviu de inspiração de vida, de como é bom ser vitorioso, mas sem se esquecer das derrotas. Chegar não é tão fácil como se manter. Porque quando você chega a ser o melhor, seja em qualquer negócio que você faz da sua cidade ou do seu estado, todo mundo vai estar de olho em você. E quando você chega, você fala, cheguei. É a hora que você cai. É a hora que você tem que saber que você continua e precisa continuar trabalhando para ser o melhor naquilo que você faz.